Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que fazem parte do curso à Química do Enem, do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar desse curso e poder enviar suas questões de Química para que eu resolva elas na forma de vídeo-aulas, é só você dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui no YouTube, que tem o link do curso à Química do Enem. Entra lá no link e conheça mais sobre o nosso curso, tá bom? Bom, vamos começar aqui a resolução dessa questão, que diz o seguinte para a gente. O trióxido de enxofre, o SO3, ele reage com água e obtém ácido sulfúrico de acordo com a reação. Tenho aqui o SO3 mais H2O formando ácido sulfúrico. Qual a massa de ácido sulfúrico H2SO4 em gramas que pode ser obtida a partir de 1,8 gramas de trióxido de enxofre, o SO3? Dados, nós temos aqui o hidrogênio, temos o oxigênio, temos aqui o enxofre. São as massas atômicas de cada um desses elementos químicos que nós temos aí, desses átomos, tá bom? Bom, pessoal, a gente tem a massa de ácido sulfúrico? Não, não temos. A questão, ela pergunta qual é a massa de ácido sulfúrico. Então, você quer saber a massa do seu produto. E o que ela te dá, né? Se você observar aqui, ela vai te dar a massa em gramas de 1,8 gramas de trióxido de enxofre. Então, você sabe a massa do trióxido de enxofre. Você vai fazer uma relação entre a massa do trióxido com a massa do ácido sulfúrico. Para você fazer isso, você precisa primeiro conhecer, não a massa, mas a massa molar desses dois, dessas duas moléculas, tá? Então, você vai fazer a massa molar do SO3. E você vai fazer também a massa molar, vai calcular aí a massa molar do H2SO4. Como que faz esses cálculos, né? É bem simples. Você vai, primeiramente, separar os elementos químicos que você tem. Por exemplo, no caso do SO3, eu tenho enxofre e tenho oxigênio. Você vai pegar o número de massa de cada um deles, tá? Na tabela periódica ou aqui mesmo, porque a questão já deu para a gente, ó. O enxofre é 32 e o oxigênio é 16. Eu sei que eles estão aqui como se fossem unidades de massa atômica, tá? Vou até colocar aqui, mas depois eu vou fazer uma explicação para vocês entenderem uma coisinha. 32 vezes 1 para o enxofre. Por que vezes 1? Porque ele aparece uma única vez dentro da molécula. Não tinha nada aqui na frente dele, então a gente entende que ele aparece uma vez. Já o oxigênio, eu vou multiplicar a massa dele por 3, porque eu tenho 3 átomos de oxigênio dentro dessa molécula, tudo bem? 16 multiplicado por 3 vai ser igual a 48. Então, são 48 unidades de massa atômica. 32 vezes 1 é igual a 32 unidades de massa atômica. Se você somar, 8 mais 2 são 10, sobe 1, desce 0. 4 mais 4 são 8, né? Então, temos 80 unidades de massa atômica para o trióxido de enxofre. Isso que foi calculado aqui, a gente chama não de massa molar, mas de massa molecular. Essa é a massa molecular, ou seja, a massa de uma única molécula de trióxido de enxofre. Se você quiser a massa molar, que é essa que a gente vai calcular, é só você mudar a unidade de medida, tá? Você vai ter em 1 mol de trióxido de enxofre, a massa que você tem são 80 gramas por mol, tá? Então, basicamente, só mudei aqui a unidade de medida. Só que, claro, muda muito no sentido. 80 U é a massa que eu tenho aqui de uma molécula, por isso é chamada de massa molecular. 80 gramas por mol quer dizer que é a massa que eu tenho em 1 mol de molécula de trióxido de enxofre, tá? Mas o que a gente está tentando calcular aqui é a massa molar e não a massa molecular. Eu só fiz o cálculo da massa molecular primeiro para te mostrar que por que estava em U aqui. Essa unidade de massa atômica é a unidade de massa que a gente usa para átomos. Quando a gente está falando de 1, 2, de 10 átomos, de uma molécula, tá? Mas quando a gente fala em mols, a gente usa a unidade de massa molar. E é essa que a gente geralmente usa na estequiometria. Esse exercício é um exercício de estequiometria, tá bom? De cálculos químicos. Para H2CO4, eu vou fazer direto como massa molar, tá? Eu vou ignorar as unidades de medida e depois eu vou colocar já a unidade de medida que a gente tem, gramas por mol. A massa do hidrogênio é 1, do oxigênio, desculpa, do enxofre é 32 e do oxigênio é 16. Você vai multiplicar pela quantidade de vezes com que cada um deles aparece dentro da molécula. O hidrogênio aparece duas vezes, o oxigênio quatro vezes, o enxofre não tem nada na frente dele, aparece uma vez. Tudo bem? Então, você vai multiplicar por 2, por 1 e por 4. 16 vezes 4 é igual a 64, 32 vezes 1 é igual a 32 e 1 vezes 2 é igual a 2. Você vai somar esses valores aqui, 4 mais 2 mais 2 dá um 8, 6 mais 3 são 9. Então, nós temos 98 gramas por mol. Isso daqui é a massa molar que a gente tem do ácido sulfúrico, tá bom? Bom, partindo agora dessas massas molares, a gente vai dizer o seguinte, ó. Eu vou pegar a minha equação química SO3 mais água formando H2SO4, né? A gente vai copiar a equação aqui, ó, SO3 mais H2O que forma ácido sulfúrico, né? H2SO4. Você vai dizer o seguinte, a equação já está balanceada, o que significa que 1 mol de SO3 reage com 1 mol de água e forma 1 mol de ácido sulfúrico, tá bom? Você vai pegar a massa molar do SO3 e vai dizer assim, ó, você tem 80 gramas por mol, não é? Só que quantos mols eu tenho de SO3, se você observar aqui, ó, 1 mol? Então, você vai usar os 80 gramas mesmo. Você vai dizer que você tem 80 gramas do SO3 e com esses 80 gramas você forma quantos gramas de ácido sulfúrico? Você vai formar a massa molar do ácido sulfúrico. Você vai olhar aqui, ó, a massa molar dele, você consegue formar 98 gramas de H2SO4. Aqui eu relacionei as duas massas molares. Eu estou dizendo que com a massa molar do trióxido de chofre, que são 80 gramas de SO3, eu consigo produzir 98 gramas de ácido sulfúrico. Só que eu não tenho 80 gramas de SO3. Então, eu não vou produzir 98 gramas. É se eu tivesse esses 80 gramas de SO3, tá? Se eu tivesse a massa molar dele, eu produziria essa massa molar do ácido sulfúrico. Pessoal, mas como assim você não tem 80 gramas de SO3? É só você olhar na questão, ó. Qual que é a massa que ele fala, ó? Qual a massa de ácido sulfúrico, tá? Ele está procurando isso daqui. Em gramas que pode ser obtida a partir de 1,8 gramas de trióxido de chofre. É essa massa que você tem. Então, você quer descobrir agora, ó, qual é a massa em gramas de H2SO4 que vai ser produzida a partir de uma massa de 1,8 gramas do SO3. Para descobrir isso, você vai fazer uma regrinha de 3, ó. É uma multiplicação cruzada, aonde quem está em cima em uma coluna multiplica por quem está embaixo da outra coluna e vice-versa. Então, a X vai multiplicar pelo 80 aqui, você vai ter X vezes 80. Do outro lado, você vai ter 1,8 multiplicando, ó, 1,8 gramas, vai multiplicar aqui pelos 98 gramas, por 98. Então, X vezes 80 é igual a 80 vezes X, né? E aí você tem 1,8 vezes 98, que vai ser igual a 176,4. Você pega o 80 aqui que está multiplicando pelo X e passa ele dividindo para o outro lado da equação. Então, você vai ter 176,4 dividido por 80. X vai ser igual a quanto? Fazendo essa divisão, você vai chegar no resultado de 2,205, tá bom? Então, você tem 2,205 gramas de ácido sulfúrico, tá? Gramas de H2SO4. Você tem essa massa daí de ácido sulfúrico se você estiver partindo de que massa? Ó, se você partir de 1,8 gramas do SO3. Então, ó, se você tivesse 98 gramas do SO3, que é a massa molar dele, você produziria 98 gramas de ácido sulfúrico. Mas tem uma massa muito menor, 1,8 gramas. Então, quanto você vai produzir de ácido sulfúrico? Uma massa de 2,205 gramas de H2SO4. Bem tranquilo, né? Bom, basicamente é isso. Terminamos a resolução de mais um exercício de química, um exercício falando sobre estequiometria. Espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução desta questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos, que com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscreva também no nosso canal no YouTube e ative o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro de todas as novidades e o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima videoaula. Então, até mais! Se inscreva no canal 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 O que é isso?